O CVV é um programa realizado por voluntários que se disponibilizam 24 horas por dia, todos os dias de semana, a conversar sobre as pessoas, a conversar sobre as pessoas têm a dizer. Os atendimentos, a maioria, são feitos por telefone, é num ambiente sigiloso, onde o contato entre a pessoa que nos liga e o voluntário é só entre os dois, a pessoa não precisa se identificar, ela pode falar do seu momento, do que motivou ela a procurar alguém para conversar. Conheci o trabalho há muitos anos através de uma entrevista na televisão, e a partir do momento que eu conheci, gostei da proposta e me candidatei a me tornar uma voluntária. Todos passam por um treinamento e após esse treinamento nós temos reuniões de estudos que são mensais, para que o voluntário continue se aperfeiçoando. A importância do curso para formar voluntários é para que os candidatos possam conhecer o serviço do CVV, o que é a entidade, e a forma que a gente trabalha, e o jeito também de atender as pessoas que nos procuram. A avaliação é feita pelos próprios candidatos. Ao longo do curso, que são de aproximadamente dois meses, por ser um encontro semanal, ele vai percebendo se ele se identifica com essa proposta. Que é muito importante que a pessoa se identifique, para saber se é o tipo de serviço que ela realmente gostaria de fazer, de apoio emocional. Os voluntários são muito importantes para o programa, porque ser o voluntário a gente não consegue dar continuidade. Porque se não houver o voluntário, o telefone fica mudo, fica parado. Os postos samaritanos integrados ao programa CVV, eles prestam o mesmo tipo de serviço, de conversar com as pessoas no momento que elas necessitam. A diferença básica é que eles não são 24 horas, em função do número de voluntários. Cada posto CVV tem um espaço específico, onde há todo o cuidado com a privacidade, com o anonimato, para que cada pessoa, quando ela se dirigir para conversar pessoalmente com o voluntário, ela tenha tudo isso respeitado, com todo o cuidado. Bom, uma das primeiras lições, das maiores lições que eu tenho, é sobre me colocar no lugar da outra pessoa. Da pessoa que procura o trabalho, da pessoa com quem eu convivo no dia a dia. Esse trabalho me ensina e me ensinou a ouvir e a compreender um pouco o ser humano, né? A valorizar o outro. Se a pessoa tem um local onde ela é acolhida, ela possa desabafar, é como se essas tensões se aliviassem e ela pudesse caminhar na sua vida, que às vezes é muito difícil, muito dura. As pessoas podem se informar através do telefone 141 ou através do site www.cvv.org.br. É esperado de um futuro voluntário uma disponibilidade de 4 horas e meia semanais para fazer o seu plantão no posto e também uma reunião de grupo ao mês. Como também, principalmente, o lado emocional da pessoa, ela poder doar calor humano e estar disponível para ouvir aqueles que nos procuram com carinho, com acolhimento. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti